Fala aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô aqui pra dar uma dica aí pra quem tá querendo pegar o Garou, né? Que foi anunciado nos Games with Gold, mas o Garou ele não tem na live brasileira, certo? O que eles disponibilizaram aí na live brasileira foi o Street Fight 4. Mas pra quem quiser pegar o Garou, tem um jeito de pegar totalmente legal, não precisa ter medo, que não dá ban. Tem muita gente que acha que fazer isso dá ban, não dá. Se tá dentro do próprio console, a própria Microsoft disponibilizou a opção de a gente mudar a região. Então se ela mesmo colocou, por que ela vai banir? Não tem lógica, né? Então isso não dá problema, tá? Então podem ficar tranquilos, podem fazer esse procedimento, ir lá pegar o Garou e jogar de boa, beleza? Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui que eu tô no menu do Xbox, eu tô ali com o Garou já instalado, porém eu já estou na live brasileira. Eu baixei ele na live americana e tô com ele na live brasileira, mas eu vou fazer todo o procedimento aqui pra vocês. Vocês vão ver que eu vou abrir ele e ele não vai aceitar, porque você tem que estar logado lá na live brasileira, tá? Na live americana, desculpa. E aí, vou mostrar aqui pra vocês como é que faz isso, tá? Vou pelo jeito mais certo aqui, vamos ver com configurações, beleza? A gente vai aí em sistema, aí você vai em localidade, tá? Você vai aí mudar a localidade, você vai mudar só a localidade, tá? Você não precisa mexer em mais nada. Coloquem em Estados Unidos e reinicie o videogame de vocês. Pode ficar tranquilo. Eu vou falar isso várias vezes, porque isso não dá banimento, não dá problema, tá? Porque realmente tem muita gente que tem medo, que pensa que isso dá banimento, mas não dá. Então vai lá, inicia. E aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Beleza, tô aqui de volta com o console já na live americana. Vou mostrar aqui pra vocês, eu vou na loja aqui mostrar pra vocês os preços de jogos, vou ver que vai estar em dólar. Então eu estou na live americana, beleza? E assim, você pode voltar pra live BR depois, só que o jogo não vai funcionar, tá? Então toda vez que você quiser jogar o Garou, você vai ter que mudar pra live americana. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser, que não dá problema, certo? A gente vai vir aqui na aba Games with Gold. Então a gente já tem o Garou, beleza? É só ir lá e baixar ele. Opa, que eu criei aqui no lugar errado aqui, calma aí. Ô cara. Vamos voltar aqui. E vamos lá no Garou. Clicou. Pra mim já vai aparecer que tá baixado já, tá? Que tá instalado porque eu vim aqui, mas pra vocês vão estar ali adquirir o jogo. Vocês adquirem aí, instalem e joguem ele aí normal na live. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou abrir ele também. Ele aqui funciona de boa. E sem problema nenhum, né? Tô fazendo esse vídeo aí porque tem muita gente que tem dúvida mesmo. Muita gente nova tá chegando também na Xbox, né? Com essa nova geração. E aproveitar também que o canal aqui também é mais focado em jogos de luta. Mostrar aí pra vocês que a gente estiver tendo alguma dúvida aí de como conseguir pegar esse jogo, certo? Ou seja, esse mês aí você vai conseguir tanto pegar a City Fight 4, quanto o Garou também. Tá sincronizando meus dados aí. Só um momento. Vamos aqui no Pratique rapidinho, só pra te mostrar. E pode ver que tá rodando de boa, né? Não tem problema nenhum. Só baixar aí e se divertir. Aí você fala, ah Rogério, mas eu quero voltar pra live americana, comprar meus jogos lá. Você pode ir pra live brasileira. Volta de boa, só fazer o mesmo procedimento. Vai lá em sistemas, idiomas e localidades. Vai lá e muda pra live BR. Que não vai ter problema. Não vou fazer aqui de novo o processo inverso pra vocês, pra não ficar com dúvida aí, beleza? Eu sei que tem bastante gente aí que tem medo de mexer nessas coisas de sistema, não sei o que. Muita gente que só pega pra jogar mesmo, mas tem medo de mexer nessas configurações. Então eu vou estar explicando aí pra vocês também como que é o... É a mesma coisa, o processo inverso é a mesma coisa. Você só vai lá e escolher Brasil, reinicia o videogame. E acabou e tá tudo certo. Aí quando você quiser voltar pra jogar o Garou, vai lá de novo, reinicia. Coloca lá Estados Unidos, reinicia o seu console e já era. Ó, vamos lá de novo então. Vou mostrar aqui pra vocês o processo inverso aqui, tá? Ó, em configuração. Vamos lá em sistemas, idiomas e localidades. E muda ali, vai lá e muda pra live BR. Reinicia o seu videogame e já era, beleza? Sem erro. Então é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Da dica, né? Pretendo... Porque eu também pretendo jogar online. Então quanto mais pessoas souber fazer esse scam, mais gente vai ter jogando, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscreve no canal pra dar uma força. Não custa nada. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho